Um amor para recortar Um amor para recortar Amo o amor que tive, o amor que tenho E o que terei Amo você para sempre Seja em mim, em outro alguém Amo o amor que tive, o amor que tenho E o que terei Amo você para sempre Seja em mim, em outro alguém Seus cabelos soltos Me abre o som na estrada E mão em seus passos Me abre o som na estrada Amo o amor que tive, o amor que tenho Amo o amor que tenho Amo o amor que tenho Todas as crianças são loucas E esperam por uma chuva de verão Mas há perigo nas cidades Então pegue uma estrada para dentro de você Mas é a vampira É a vampira que nos faz gentis E que nos manda divertir com o que ela deixa Para que a gente fique Para que a gente fique mais esperta Quando não mais tiveres meus lábios e suas pálpebras Nem meu peito para nem me repousares Pois força 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 que um dia eu me vá para abrir luz Que corra os pedaços do nosso amor Vem logo um dia Vem logo um dia Vem logo um dia Vem logo um dia Olha eu O negado Olha eu Volou da cana amarela Volou da cana amarela Eu pisei na cana amarela Eu pisei na cana amarela E a madura suspirou E a madura suspirou É zoeiro pequenino É zoeiro pequeno Carregando de um fundo Vou até a Faustina E lembro do teu beijo Que esqueci na esquina Esse mundo de amor ainda é novo pra mim Eu que tenho rumo em cada botequim Mas meu bem te confesso Querer só você não é tão ruim assim Não nasci pra amar ninguém Mas tento Porque te quero bem Te quero bem Nasci pra amar ninguém Mas tento Porque te quero bem Para olvidarme de ti Vou cultivar a terra Em ela espero encontrar Remedio para Minhas penas Aqui plantarei O sal De las espinas Madruesas Tendrei lista la corona Para cuando En mi Muera Para mi tristeza Te lo he casado La velina rosa Para mi pasión Para saber Que me corresponde De socumbrar La luna Se las miente A la ley del esclavó La luna Para bañar Una bañada de sol La luna Se las sonriente A la ley del esclavó La salva del mar De la ley del esclavó El pescado grande La luna Con la luna El pescado grande Con la playa Cada un Que me fluya Con los patarrayos El pescado grande Con la luna El pescado grande Con la playa El pescado grande se las sonriente Con los patarrayos Tend Below A CIDADE NO BRASIL